Fala galera, tudo certo? Pra quem não me conhece, eu sou o João e o vídeo que a gente vai assistir aqui hoje é do canal MangaQ. Bruno Bandeira foi cobrado e vai ter que pagar, ele revelou o que é One Piece. É isso aí galera, é um vídeo aí do canal MangaQ, como vocês já sabem, junto do Bruno Bandeira. Vamos ver no que vai dar isso aqui galera. Ele revelou o que é One Piece, lógico que não. Acho que esses caras não falariam exatamente, diretamente o que é isso pra não ter muita polêmica, repercussão. Eles tentam sempre fugir desse assunto ao que parece. Eu já percebi isso em alguns vídeos, mas não tenho certeza se isso serve exatamente pro Bruno Bandeira também. Eu acho que serve mais pro Evandro. Mas vamos ver então aí galera, como vai ser esse vídeo desses dois caras juntos. Vai ser maravilhoso com certeza. E se vocês estiverem gostando desse vídeo aqui do canal, deixam o like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber as notificações. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão. Espero que todos vocês estejam muito... Opa! Bem... Como é que apareceu de novo? De novo? Que isso? Sei lá. A mesma piada. Eu hein, como assim? Bruno Bandeira! Aê galera, esse vídeo de hoje é muito especial com vocês aqui hoje. Nosso querido Almirante Bruno Bandeira. Almirante. A Cainé. Uma grande honra ter meu amigo, companheiro, criador de conteúdo sobre nossa obra, que a gente ama tanto, sobre One Piece aqui no canal. Aproveitando que ele estava aqui em São Paulo, veio me visitar aqui no estúdio, uma grande honra. Fico muito feliz de ter você aqui. Sim, vim pegar o café da tarde. Vem, vem tomar um café comigo aqui. E hoje a gente vai bater um papo mais descontraído, falando um pouquinho sobre o que a gente gosta, obviamente, One Piece, mas... Sobre a criação de conteúdo, sobre a nossa jornada na vida, porque também é muito importante não só escutar e ouvir a história do Luffy, mas também conhecer um pouquinho como é que funciona por trás das câmeras. Então, mais uma vez, agradeço você por estar aqui comigo. Eu que agradeço por me receber. O que dois caras com mais de 30 anos fazem quando se juntam? Como surgiu One Piece na sua vida? Essa é uma pergunta interessante. O primeiro contato que eu tive foi em 2007, quando eu ganhei o Playstation 2 e veio o CD. Possível mais que 30, né? Ele veio com um lotado de demos. Pelo menos o Bruno. Ele tinha um jogo de demo, de Playstation 2 e de One Piece. Fantástico. E foi a primeira coisa que eu joguei, assim. O primeiro contato, assim, o primeiro mesmo foi com esse. Eu gostei muito do demo, assim, do jogo. Gostei lá na hora. E no ano seguinte começou a passar na TV. Começou a passar na TV aberta no SBT. E aí eu, por incrível que pareça, eu gostei. O pessoal critica a dublagem, pode falar o que for. Mas, assim, eu vi no começo... Fiz gol. No começo, tipo, fiz gol. Não importa, assim, quando você é criança, adolescente, assim, você não vai julgar como é que vai ser. Foi o mundo, a ambientação de pirata, essa coisa de aventura, liberdade, foi isso que te fiz gol. Sim, a temática mesmo da aventura deles, cara, é um negócio, assim, foi um negócio muito bonito. O Evandro é muito estranho de lado, velho. E, assim, por mais que muita gente visse Naruto na época, eu até falei isso no Flow, porque por mais que muita gente visse Naruto na época, o meu contato foi com One Piece na época, assim, tipo, eu fui meio que um ponto fora da curva nesse sentido, porque todo mundo falava de One Piece, de Naruto ao meu redor. Então, você é o caminho completo. Eu era do lado do Naruto. Eu não fui nem de ser rebelde. Não foi nem pra tentar ser rebelde, não. Foi simplesmente a obra do acaso mesmo, porque passava One Piece na TV, eu tava vendo. Quando tava passando Naruto, eu não tava vendo na TV. Então, tipo, num caso de Naruto chegar até mim. Então, ficou com One Piece mesmo, eu me encantei por One Piece depois, quando eu comecei a jogar o videogame, né, o jogo lá que eu comprei pirata depois. Encheu as lacunas. Sim, e fui realmente assistir em 2011, quando eu maratonei tudo, aí não adiantou. Aí eu me fechei, assim, o meu mundo completamente se fechou pra One Piece, porque eu virei fanboy. E, assim, virei fanboy em 2011, 2012, até 2013, mais ou menos. Achei que ele ia perguntar, ó, a Kai não já assistia? Sim, demais, de One Piece. Qualquer anime que você falasse, assim, qualquer, não, não interessa, é pior. Uma Piece é melhor, uma Piece é melhor, você nunca viu isso, assim. Era aquele fanboy ferrenho mesmo. Eu era fanboy, eu era fanboyzinha, assim, adolescente, eu era fanboy demais. Depois que eu expandi um pouco a mente, eu falei, não, agora tá bom, agora vamos conhecer outras coisas. E o vlog do Enel, como é que surgiu? Pois é, tipo... Porque o Enel, no nome, primeiro de tudo, e como surgiu, era videolog, galera? Era. Quem lembra de videolog, é uma coisa muito interessante, muito legal. Quando você escuta vlog, é uma palavra que você fala, cara, vlog? É muito velho, né? É muito velho. Sim. Como é que surgiu o vlog na sua vida? E por que o Enel também, no nome? O vlog foi meio nessa pegada, assim, tipo... De querer conversar, fazer novos amizades. A ideia do nome mesmo, do vlog, assim, foi meio que nessa pegada, assim, da época, sabe? Tava bem alta, né? PC Siqueira... Chamar de vlog... É, PC tava bem alta, assim, com essas coisas de vlog na época, né? Então, assim, eu botei esse nome também, eu juntei parte desse nome por conta disso, e o Enel foi porque, ah, sempre parece o Enel. Foi um negócio, tipo, comentário, assim, que eu vi, e aí eu falei, ah, parece um pouco, assim, muito mais, ah, deve parecer, né? E aí foi isso. É porque branco, tudo igual. Mas aí eu botei, eu decidi botar, assim, vlog do Enel mesmo, sabe? E aí depois eu mudei por conta disso, sabe? O nome do vlog ficou meio datado e tal. E sempre quando me perguntavam por que o Enel e tal, eu tinha que explicar, o pessoal confundia com a energia elétrica, né? Com a empresa de energia elétrica daqui. É, eu até postei no Twitter, esse dia que acabou a energia aqui. Eu falei, a culpa é do Enel. Aí ele falou, não, fui eu mesmo que ia, porque eu cortei a tua energia. Foi. Pô, como assim? Tá cobrando dívida, cobrando aposta que eu não tô sabendo aí. Sim. Mas, assim, o nome mesmo foi por conta disso. Mas, assim, em 2012 foi quando eu criei uma página de uma pista no Facebook. E, assim, conheci pessoas que até hoje eu tenho, assim, não contato tão direto, mas se eu quiser, assim, eu falo com essas pessoas que também eram ADM de páginas, assim, na época foram as primeiras páginas, assim, do Brasil que, de One Piece mesmo, assim, que o pessoal se conhecia muito. Então, muito dessas pessoas. Na época de fóruns, né? Tinha muito fórum também. É, fórum não era muito frequentado. Piece Project. Sim, sim. Era muito ativo. Era, tipo, o que bombava mesmo. Era o que bombava. O site que bombava. Os ADMs eu conheci e tal. Enfim, eu conheci bastante gente dessa época. E aí, eu, em 2012, né? Criei a página. No mesmo ano, a paginazinha tinha conseguido 50 mil curtidores. Uau! E aí eu falei, ah, vou criar um canal. Vou criar um canal. E aí, foi por isso que eu tive um pequeno alavanca, assim, inicial, sabe? Porque já tinha onde divulgar, que era a página. E, assim, o Facebook ainda tinha um engajamento muito alto. Tipo, tinha um alcance muito bom, mesmo orgânico, sem precisar apagar. E tinha as outras páginas, sabe? Que o pessoal sempre divulgaram os meus vídeos ruins. Que eu fazia na época. Em 2012, 2013. Eu acho legal essa coisa. A gente compartilha. Você que está assistindo esse vídeo, provavelmente assiste os vídeos do Bruno também. Grande parte do pessoal. E eu percebo que o pessoal tem muito carinho por você. Por você realmente vir dessa época em que as coisas eram tanto quanto rasteiras. Não tinha tanta informação. Então, você preencheu uma lacuna muito importante na vida das pessoas. E é muito legal. E eu falei uma palavra. Eu estou falando aqui, ó, discurso bonito. Mas eu queria voltar numa palavra que eu falei antes. E te perguntar como é que surgiu essa coisa de apostas. Conta um pouquinho mais pra gente dessas apostas. Eu sei que eu entrei num discurso mó bonito. Mas eu acho que todo mundo quer saber como surgiu essas apostas. Se você já perdeu alguma. E se já comprou. Rapaz, uma pergunta de prova é essa. Uma pergunta de prova é essa. Mas começou assim. Vamos lá, de novo. A história das apostas. Começou com um comentário de Facebook. Despretencioso, assim. Sem qualquer compromisso. Eu só falei lá. Tipo, mano. Falei ninguém. Você estava lá. Algumas pessoas estavam discutindo. Mas ninguém nunca vai resgatar isso daqui pra frente. Amanhã o pessoal já esqueceu. Aí eu joguei lá. Se o Enel não for Chibukai, eu dou o meu cu. Mas foi só isso. Mas foi só essa. Foi a única. Não tinha qualquer compromisso com nada. E aí, um ano depois só. Você pagou essa daí? Não, não paguei. É porque os caras são covardes. Os caras são covardes. Aí a pessoa me vê em um evento assim lá do anime. Bruno, e aí? Gosto, sou muito seu fã. Posso tirar uma foto? Não, chega aí. Virei essa bunda aí pra mim. Aí fala assim comigo. Tem que fazer uma massagem antes, galera. Você não pode chegar já pedindo pai e aposta. Uma massagem, né? Um suquinho de laranja. Sim, chegar assim, me ver assim na rua, alguma coisa assim. Chega assim, faz assim nas minhas costas, assim ó. Massagem, a massagem. Ah, agora ele vai passar. Mas vamos fazer isso. Clima, tem que rolar. Cara, é aí que começou. Muito legal. Como é que funciona teu processo criativo pra vídeos de One Piece, assim? O processo criativo que eu falo assim, teu filho, como é que funciona teu trabalho? Você escuta uma música? Você tá sempre focado em One Piece 24 horas? Você tá sempre jogando jogos? Ou você só absorve o que você precisa naquele ponto? Você acha que chega a saturar? Você ficar mergulhado muito em um só assunto? Não em um só assunto, você fala de outros, solo leveling, você tá falando de várias obras legais. Isso, perfeito. Mas One Piece é uma coisa que fez o carro-chefe. Assim como tá sendo pra mim. Como é que é teu processo criativo, assim, na composição de vídeos de One Piece? Você tem que ter um feeling pra falar de um assunto que essa semana talvez não funcione, mas semana que vem funciona? Senhora, conta um pouquinho pro pessoal pra saber como é que funciona isso daí. Tem os reviews semanais que esses aí são, eu acredito que são os mais fáceis de fazer. São os mais fáceis de fazer porque, assim, são 20 páginas do capítulo. Normalmente, assim, por mais que a gente tire alguma curiosidade, faça alguma referência a algum capítulo anterior, ou use alguma capa colorida que teve pra mencionar alguma coisa assim, ou alguma pequena entrevista, sempre é o mais fácil de fazer. Sempre é o mais fácil e é que eu faço tanto, então é realmente algo que eu já tô mais acostumado. Agora, quando é um vídeo extra, eu já necessito, assim, tá no clima pra, tipo, se tem algum assunto do momento, beleza. Aí também é tranquilo, porque lançou alguma notícia nova, aí você vai fazer o vídeo teorizando sobre aquilo. Mas quando é uma pauta fria, que a gente chama, né, que é tipo um assunto que você vai lá, tipo, pra preencher mesmo o calendário, alguma coisa assim, ou porque você tá afim mesmo, é um negócio um pouquinho mais complicado, porque não existe aquele fogo do momento, sabe? Não existe aquele fogo no momento, tipo, de ter lançado o capítulo e de você tá animado pra... É um vídeo que você tem que soltar no dia pra preencher uma... Sim, também. Às vezes acontece isso, de ter que preencher lá o calendário. Enfim, tem que fazer, né? Mas eu tento, assim, normalmente eu vou pelo que o pessoal tá falando, assim, por mais que seja algo mais antigo, alguma discussão mais antiga, se eu vejo o pessoal discutindo, aquilo me anima novamente, tipo, reacende aquele fogo pra eu falar sobre aquilo. Então, muito do que eu aproveito, assim, pros vídeos funciona dessa forma, de eu inspirar, assim, do que as pessoas estão falando, assim, discutindo e de eu me engajar também com essa discussão a ponto de eu querer fazer o vídeo. Legal. Falando um pouquinho, acho que, de One Piece, a galera também tem muita dúvida sobre isso ainda. Pré-timeskip ou pós-timeskip pra você em One Piece? Putz! Pra você ter noção, eu terminei de assistir One Piece em 2011, foi justamente na semana do timeskip. Foi exatamente na semana que teve o timeskip. Você gosta, qual que você tem um carinho? Carinho não. Acho que todo mundo vai falar, talvez, provavelmente, antes do pré. Mas calma, mas onde você acha que tem essa coisa de, tipo, olha, se eu tivesse que assistir só um, você escolheria qual? O pré ou pós? Assisti, assisti o pré-timeskip. O pré-timeskip. Porque depois, eu confesso que eu fiquei meio desempolgado, assim, eu cheguei a acompanhar um pouco, mas o anime mesmo, depois que eu migrei pro mangá e eu deixei quieto, assim, eu falei, não tem como mais, tipo, o ritmo é mais lento e tal. Eu preferi ficar só no mangá mesmo, assim. Então, se fosse pra assistir novamente, seria pelo fator nostalgia, assim, pelas aquelas piadocas que a gente via no começo, assim, do Luffy jogando a fruta na cabeça. A pretensão, né, é, assim, né, essa pegada um pouco mais leve, assim, foi isso que eu sinto, é isso que eu sinto falta, na verdade, então, se fosse pra rever, seria isso. O Eduardo viajando lá, cara, cara. Os tripulantes do Luffy, no pós-timeskip, teve pouco desenvolvimento pra eles. Que Eduardo levando, tô viajando eu também. Que é o personagem, é, sempre ao lado do Luffy, se a gente tira o Luffy, o Zoro... Ó, falou do Zoro, tinha que falar do Zoro. O Zoro acaba sendo até... Tinha que falar do Zoro. Tendo mais destaque do que o Luffy. Olha aí, ó. Um vídeo com o nome de Zoro, o nome do Luffy, um vídeo de Zoro vai dar muito mais views. Você acha que o Oda deixou de lado um pouco essa questão de desenvolvimento? Você acha que eles não mostraram tudo o que eles aprenderam no timeskip? E esta poderia ser uma grande razão do Oda não ter mostrado isso? Ou você acha que o Oda trabalhou todos eles bem após o timeskip? Eu acho que o Luffy, ele foi bem. Assim, ele chegou no limite dele, com o Gear 4, não tinha mais pra onde ir. Depois disso, só realmente criando algo novo, assim, trazendo algo novo. Mas o, assim, o Zoro, ele tem o lance de... Ele, assim, o pessoal, às vezes, eu acho que se confunde um pouco. Ele mostrou muito, assim, muita técnica. O problema é que ele não mostrou coisas novas. É isso que eu vejo, assim, na diferença do treino dele, por exemplo, com o treino do Luffy. O treino do Luffy foi pra trazer coisas novas. E, pelo que eu vejo, assim, pelo menos até onde a gente viu do Zoro no momento, foi mais pra desenvolver o que ele já tinha. Então, se ele lançava, antes era 360, Pão do Rolá, agora ele vai lançar mil e não sei quantos. E se ele vai lançar, tipo, o Onigiri lá, ele vai lançar o Onigiri agora, o Rengoku Onigiri, que vai ser mais forte. Então, você vê que, normalmente, o que ele mostrou depois do Timeskip é só uma evolução do que a gente já viu, né? Falta a gente ver o Ashura, que ele vai aparecer com 16 braços e 6 cabeças, alguma coisa assim. Mas, apesar de faltar isso a ser mostrado, eu não acho que falte, assim, algo muito misterioso, sabe? E pros outros personagens? Nami, Chopper, Robin, você acha que Oda desenvolveu bem esses personagens? É, o trio fracote ficou assim, ele... O lance do Sop, mais especificamente, é que, no começo ele voltou aparentemente corajoso, só que parece... Eu acho interessante a forma como o Oda fez, em relação a ele em específico. Porque, logo antes do Timeskip, ele tava lá, meu amigo, no sangue, sangue nos olhos, enfrentando o Almirante. Ele tava assim, tipo assim, não queria saber. Porque ele tava, na verdade, com... Ele tava, na verdade, tipo, já acostumado com o perigo. Então, ele passou, tipo, 6 meses, que foi mais ou menos a viagem do pré-Timeskip, assim, direto, uma coisa assim, sem parar. Então, naturalmente, a pessoa se acostuma com aquela sensação de perigo, né? Só que aí ele volta do Timeskip confiante, e quando ele tem, realmente, a primeira sensação de perigo, que ele é encontrado, assim, tipo, grande mesmo, que foi em Duranes Rosa, que todo mundo dependia dele, aí ele se deu aquela borrada antes de começar a metar. Então, assim, ele começa a desconstruir o Sop pra, no final do mangá, ele, de novo, se acostumar e ter essa repetição desse processo, né? Ele se acostumando com o perigo, e aí, no final do mangá, ele ter, realmente, a posição, né? Ele realizar o sonho dele de ter... de ser um bravo guerreiro dos mares. Legal. Maneiro. One Piece, pra cada mistério... respondido, explicado, o Oda coloca 3 novos. Pra você, quais são... sei lá, 3 grandes mistérios... não precisa ser grande, mas 3 mistérios de One Piece que te incomodam, que você fala, cara, eu quero muito saber o que é isso. Quais são os 3 mistérios que são a tua engrenagem principal aí de falar, meu, eu não consigo descobrir, não dá... como é que o Oda vai explicar isso? Fala pra gente um pouquinho aí. 3 mistérios que... Até que o Evandro é um bom entrevistador. Eu me sinto muito do próprio One Piece mesmo, do próprio tesouro, porque... já foi dito que é algo, assim, de certa forma, material, não é uma ideia, ou algo simbólico, alguma coisinha, as aventuras dele. Legal. Mas, o que a gente sabe também é que é uma... que o One Piece é o tesouro que o Roger reuniu ao longo da vida. Só que aí que tá, esse tesouro ele criou ou ele encontrou também, né? Ele encontrou de alguém que já tinha deixado também no passado, quem sabe o Joy Boy? Mas, enfim, o que são essas coisas, né? é uma coletânea de coisas, é uma coisa só que vale muito, ou são várias coisas, cadê o navio dele? Assim, são... É um porém que realmente me incomoda. É legal que você começou falando, cadê o navio? Já vi a mim do outro mistério. É, cadê o... Porque ele não... O navio, ele saiu da ilha, da última ilha, né? Então, ele foi mostrado lá se despedindo do bando, ainda no navio e fica assim. Quais mais mistérios você acha que te incomodam? Você fala, cara, o bando não mostra nada disso, derrame com os cabelos, não fala nada. Ah, Carlos, as sombras de Trillebark, assim, que eu acho que vai ficar só no mistério mesmo, não tem nem muito por que voltar, porque perde um pouco, né? O mistério é pra ser assim, né? Tipo, se é pra passar a ideia de mistério, que fique no mistério, porque se você tira a máscara do que é aquilo, meio que perde um pouco a magia, né? Sim. Então, assim, não era pra ser algo completamente fundamental que fosse influenciar diretamente na história, era só, tipo, parte do mistério. Porque se mostrasse, provavelmente ia ser o quê? Alguma criatura bizarra com quatro olhos e, enfim, uma cara bizarra, né? Que não teria muita graça, ia ser aquela coisa cartunesca. Boa. Agora, um terceiro, sim, eu acho que Im Samar, que é muito chato, eu sempre fico... Tipo, como é que eu pronuncio esse nome, né? E no masculino e no feminino, porque a gente não sabe ainda. I-M, A-I-M, I-M, 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 I-M. Então, em Japão, se não me engano, ficou como I-MU. Sim, I-MU a pronúncia, que fica bem também até mais fácil pra gente, porque parecem duas sílabas. Sim. Então, talvez faça mais sentido, assim, sonoricamente, sonorificamente. É. Mas, enfim, no caso dele ou dela, é um negócio assim, cara, olha só o negócio, como é que, tipo assim, expandiu, sabe? O negócio, porque a gente via o governo lá daquela forma estruturada como a gente já conhecia, como a gente já conhecia, e agora vem essa figura misteriosa mais acima ainda. Então, a gente começa a pensar, caraca, mas como é que ela chegou lá? Mas como é que, tipo, como é que ela conseguiu, na verdade? Como é que ela, tipo, se mantém no poder, sabe? É com o poder dela? Porque não pode ser só a influência da parte dela. Tipo, se fosse só a influência e se fosse alguma coisa e o pessoal me dá uma porrada nela, acabou. Acabou a influência dela. Ah, mas pode ser. Mas se for, sendo bits também. A influência não tem poder nenhum. Aterocê. O poder, principalmente, é o que eu quero saber. É, três mistérios bombásticos aí. Você acha que alguém vai morrer na tripulação, no chapéu de palha? Da tripulação? Tem até, se eu não me engano, tinha uma fake news sobre isso, né? Tem, tem. De um suposto vazamento. Sim, sim. E aí... Mas pessoalmente, assim, no seu âmago, você acha que alguém vai morrer? Pessoalmente. Até o final da jornada? Talvez, eu gostaria, assim, eu veria o Luffy morrendo, assim, de forma, assim, bem... O Luffy? Bem pacífica. Eu gostaria de ver, assim, mas eu não acho que vai ser porque o Odellembeck já deu aquela dica de que vai ser um grande banquete. Um banquete no final. E aí, se vai ser um banquete, assim, sem o Luffy, eu acho que não vai ter, tipo, uma aula de banquete, assim, né? Por mais que, poxa, como é que vai, tipo, mudar, assim, da morte do Luffy pro pessoal tendo um banquete todo mundo animado? Então, eu acho muito difícil isso acontecer, assim. Se o Sopper morresse, seria legal. Se ele morresse. E tem a mentira dele, né? Que ele possui, que ele morreria em um grande guerreiro. Sim, numa ilha deserta, ele falando que morreria, assim, eu acharia muito legal se isso se profetizasse, assim, a gente não sabe se também vai ser algo num futuro distante, assim, ah, ele, depois o Oda, ele fala assim, ele morreu assim, só que depois de 50 anos. Aí não tem graça, né? Seria interessante. Eu até fiquei pensando, putz, cara, viajando, assim, viajando total. Sempre ele morrendo numa ilha isolada, que ele tivesse numa ilha isolada mesmo, assim, no meio do combate. E assim, sei lá, aconteceu alguma bosta que ele ficou sozinho na ilha, o pessoal teve, ou que saiu, ou ele escolheu ficar lá, alguma coisa assim. E ele vai mandar o tiro supremo dele, assim, que vai salvar o bando de alguma forma. Assim, de uma ilha até a outra, assim, e alguma coisa bem herói que a ilha explode. Baneiro. Explode, no fim das contas. Bom, vamos lá, eu vou colocar umas outras aqui pra você, você me fala quem que eu venceria. Pensar. Sem pensar, né? Sem pensar. É, vou colocar aqui umas duelas que não tem na cabeça também. Acai no verso Barba Branca. Mas calma. Não, eu falei que não podia pensar. É o auge? Os dois no auge? Os dois no auge? Não interessa. Não interessa. Depois disso acerta com o público. Acai no verso Barba Branca. Tá bom. Barba Branca é velho, o Acai no vence. Os dois no auge, Barba Branca vence. Roger versus Barba Branca. Empate. Os dois morrem. Garp versus Roger. Um empate. Os dois morrem. Garp versus Akainu. Os dois... O Garp velho... O Garp velho... O Garp velho, o Acai no vence. No auge, os dois empatos. Os dois morrem também. Luffy versus Kaido. Putz, aí o Kaido mata ele. Zoro versus Mihawk. Agora o Mihawk ele vence, mas vai ter que usar a espada grande. Shiryu versus Mihawk. É, o Mihawk ele venceria, a não ser que o Shiryu despertasse a fruta dele e burlasse o Haki da observação. Bugou. Shanks versus Mihawk. Shanks, com certeza. Essa aí não tem quem me tire da cabeça. Por quê? Porque ele vai ter a Konami. O que ele vai ter a Konami? Ele vai ter a Konami. Ele vai ter a Konami. Pronto, acabou. Aceite, é isso. Entendeu? Ele tem uma... Muito bom. Não, mas é porque por mais que a habilidade do Mihawk seja melhor, o Shanks ele vai aparecer com a espada akumada ou ele vai ter uma Konami que vai ser superior. Não tem jeito. Ele é superior no fim das contas. Cara, eu queria perguntar para você agora quais são os seus planos para o canal? Como é que você encara essa jornada aí? O Konami se um dia vai acabar. É verdade. E a gente estava falando com ele agora a gente não conversa muito sobre o futuro porque a gente não tem o controle sobre isso. Mas eu queria saber agora, quais os planos do canal? O que você quer fazer com o seu canal agora? Como é que você vai tocar essa... Como é que você está enxergando o seu canal atualmente? Eu tinha feito um planejamento. Eu comecei a tipo... De um ano para cá na verdade não. No começo desse ano eu comecei a tipo pensar mais, me planejar um pouquinho mais, sabe? O que eu ia fazer, assim, me organizar melhor e principalmente começar a expandir, sabe? Eu queria na verdade duas coisas. Primeiro, aproveitar mais o público de uma pista que eu tenho, tipo, fazer mais vídeos, não só o review que eu já fazia porque já tem as pausas, então fica mais complicado só depender disso. Então, eu meio que me coloquei na cabeça assim, não, vou assim, então, já que vai ter o review, eu vou fazer um review e um vídeo extra de teoria, alguma coisa assim que seja, alguma notícia que seja assim, principalmente quando não tiver o capítulo, né? mas o outro ponto também que eu queria era, que eu tenho feito agora é diversificar. Eu quero diversificar demais o canal, assim, claro que quando você trabalha essa expansão assim de nicho, também tem que tomar um certo cuidado porque você não vai também, tipo, pular de A a Z, né? Você vai primeiro pulando de A para B, para C direitinho. O pessoal que assiste a gente às vezes manda, pô, faz vídeo de tal série, e não é assim que funciona. é meio complicado. A gente tem que fazer teste, às vezes um vídeo que você solta para teste tem poucos views, aquele vídeo pode faltar para a gente no final do mês, entendeu? Então, são testes que tem que ser feitos devagar. Sim. Tudo depende, obviamente, do público, né? Então, eu tento expandir bem aos pouquinhos mesmo, sabe? Se eu falo de novo, isso, aí eu vou começar o quê? Falar, tipo, poxa, vou com o Norreiro tá maneirão, vou ver se vale a pena comentar. Eu leio, tá maneiro pra caraca, tô curtindo, vou fazer. E aí tem algum também, um outro shonen que tá rolando assim, que eu também gostei pra caraca. Então, você começa a expandir, sabe? É isso que eu tenho feito, procurado expandir aos pouquinhos assim, de algo que consiga pegar uma interseção, né? Pelo menos grande dos dois públicos, porque um abisso um dia vai acabar. Então, a gente não pode só depender disso, porque senão, lá na frente, quando a gente tentar, depois resgatar isso, né? Quanto mais a gente vai cavando, na verdade, é uma metáfora muito curiosa. Quanto mais a gente vai cavando esse tesouro, que é falar de One Piece, assim, é muito bom, e a gente meio que se vicia nisso, a gente não pode deixar isso acontecer, porque lá na frente vai acabar, e o YouTube vai entender assim, quando a gente fizer um vídeo aleatório de outro anime, ninguém vai assistir, e aí o YouTube vai pensar assim, ninguém mais se interessa por esse canal. Então, vai começar a recomendar mais os vídeos. Então, assim, o YouTube, ele vai entender dessa forma, né? Pelo menos, a gente enxerga dessa forma, né? Como o algoritmo funciona, Ele não vai ler que, é porque esse vídeo aqui, é de um outro anime, mas é porque ele está tentando outra coisa. Não, ele vai ler que as pessoas do canal, não estão se interessando. Maneiro. Então, é expandir dessa forma, aos pouquinhos. Cara, para encerrar esse vídeo, eu queria perguntar para você, uma pergunta bem simples, que eu queria que você respondesse, olhando para a câmera ali, pode ficar até aqui. Ah, já sei a discussão. com vocês agora, o Bruno vai responder, o que que é One Piece? Puts, o que que é One Piece? One Piece, é a reunião de todos os, sem pensar, One Piece, é a reunião de todos os tesouros, do Gold Roger. Esse tesouro, não significa que ele que criou, mas que ele reuniu, ao longo da vida. Mas, agora One Piece, agora o Evandro, vai completar esse pensamento. Não, eu queria saber, qual era a sua reunião? Pronto, você está respondido, eu estou com você, estou com você, é uma pergunta muito difícil. Mas, obrigado pela sua participação, muito feliz de você ter vindo aqui. Espero que a gente possa, fazer esse vídeo mais vezes. Sim. Até deixar avisado para a galera, a gente vai estar fazendo, umas lives em conjunto. Ah, que legal. Interagindo mais com vocês, em vários canais aqui, que falam no Eupista, então vai ter live, em todos os canais, para a gente estar interagindo, trocando ideia, conversando, batendo papo, dando risada, que eu acho muito importante, essa interação, a gente se divertir. Então, muito obrigado, por você ter vindo, aqui comigo, ter participado desse vídeo junto. Pode mandar, seu recado aí para a galera. Um abraço aí para todo mundo, que acompanha o Eupista. Sim, mais uma vez, obrigado por receber aqui. E assim, eu fiquei, caraca, mano, conheceu o Evandro, como é que vai ser o negócio, né? Mas, super de boa, super de boa, super tranquilo, a gente bateu um papo, muito incrível, antes de começar a gravar, assim, foi muito maneiro mesmo. Assim, e agora a gente vai partir para um outro papo, um outro papo, assim, mais particular. É, sempre vocês entendem. pagamento de uma aposta. Vou cobrar para vocês, não se preocupa. Sim, tá bom. Galera, muito obrigado por terem assistido, fiquem ligados, até os próximos vídeos. Valeu e fui, tchau. Muito bom, cara, muito bom, a junção desses dois, cara, maravilhoso. Foi basicamente, eu achava que eles iam comentar entre os dois, né? Tipo, um fazia a pergunta para o outro e tal, mas não, foi mais assim, do Evandro, perguntando para o Bruno. Meio que faz sentido, claro, porque é o canal do Evandro, a gente já conhece as opiniões dele, e ele está mostrando para a galera aí, quais são os pensamentos do Bruno. Mas, cara, muito legal esses dois juntos. Espero também que tenha uma parte do Evandro lá no canal do Bruno em algum momento, né? Claro, porque no caso agora talvez não tenha, por causa que o Bruno que foi lá na cidade dele, mas, algum dia quando for, eu espero que tenha. E eu achei engraçado que no início eles falaram que estão, ele foi lá visitar ele de novo, tipo, mas, como assim, só que no final do vídeo ele falou que, tá, foi conhecer ele, achei estranho isso, porque eu achava que eles já se conheciam, tipo, de ir um lá na casa do outro e tal. E eu vou ter que, com certeza, contestar o Bruno sobre Akaino vs Barba Branca, porque eu não resisto, eu não resisto. Eu não acredito que o Akaino venceria o Barba Branca. Me desculpem a opinião sincera, mas não venceria, não venceria. E eu estou levando em consideração as coisas que aconteceram na batalha, e eu vou dar um motivo aqui rápido para isso, se vocês quiserem discordar de mim aí nos comentários, eu também sou fanboy, da mesma forma que dizem que ele é do Akaino, eu também sou do Barba Branca de certo modo, pode ser esse julgar fanboy por esse lado, sobre o que eu vou falar agora, mas é a minha opinião. Eu vou contestar porque, assim, cara, mesmo que eu leve em consideração a doença do Barba Branca, porque ele tinha doença quando velho, então eu não posso dizer, ah, Barba Branca sem doença. Não, então não existe, ele está com a doença ali. Teve momentos da batalha, mesmo que eu leve em consideração também, os momentos da batalha em que o Barba Branca, por exemplo, teve um momento que, pela doença, ele acho que ficou de joelhos e começou a vomitar sangue, alguma coisa do tipo, isso deu uma brecha para o Akaino acertar um outro ataque nele e não ser atacado. Teve essas coisas que também acabaram dando vantagem, mas eu também vou levar isso em consideração porque ele estava velho desse jeito, então o que a gente pode fazer? Mas tem coisas que não podem ser levadas em consideração, como por exemplo, ele já estava velho e cansado e lutando contra outros naquela mesma guerra, ou seja, gastando da própria energia dele. Se ele não tivesse que gastar dessa energia, ele estaria diretamente lutando contra o Akaino, podendo usar o poder dele direcionado apenas àquele adversário e toda a energia dele apenas naquele adversário. Segundo, entre aspas, o Barba Branca, ele nocauteou praticamente o Akaino. Tudo bem, não, nocauteou, mas tipo, ele derrotou o Akaino por alguns segundos ou minutos, não sei exatamente, naquele golpe, quando o Akaino matou o Ace. se o Akaino, se tivesse o Barba Branca contra o Akaino sozinho, naquele momento, o Barba Branca tinha ido pra cima do Akaino, o Akaino estaria, provavelmente, sem conseguir se mexer inconsciente e não conseguiria fugir do golpe. Acredito eu, então, tipo, seria a finalização do Barba Branca, isso ao meu ver. Mas, se quiserem discordar de mim, como eu falei, deixem aí nos comentários se discordam de mim, mas essa é a minha opinião. E eu vou discutir aí com vocês sobre o que vocês falarem, e se vocês tiverem gostado desse vídeo aqui também, deixa um like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber as notificações e até a próxima. Falou!